Música O Vicente nos prometeu e agora eu quero saber. Eu quero ver o torno movido à água. E o torno movido à água é bem aqui. Você pode ir aí que você vai enxergar e vai achar o seu GG que vai te mostrar esse torno. Eu quero ver porque já tem pedra sabão aqui. Muita pedra sabão aí. E essa pedra é dura. E essa pedra é dura. E ele com uma barra de ferro ele faz ela cortar sendo movida à água. Você vai ver aí. Então tá joia. Obrigado. Eu vou lá conhecê-lo, tá? Tá joia. Vamos ver essa novidade aí da aviação Fipó. Um torno movido à água. Eu quero ver como que ele funciona e vou mostrar isso pra vocês agora. Música Oi, gente boa. O senhor tá bom? Que beleza. Já tá preparando uma peça aí pra fazer? Nós estamos dando início aqui, né? É verdade que o senhor trabalha só usando a água pra movimentar esse equipamento? A água e a correia que é de couro de moio. Eu nunca tinha visto isso, gente. Um torno movido à água. E ele vai mostrar tudo pra gente agora. Agora. Seu Gegê, põe ele pra funcionar aí. Vamos colocar? O pessoal que tá em casa tá curioso pra saber. Vamos colocar a correia primeiro? Vamos. Pode ir. Processo só normal. Tem uma roldana aí, né? Isso. Ó. Só amarra ela como aqui. Agora vai. Ah, tem um jeitinho aí. E esse nozinho não vai atrapalhar ela a rodar, não? Não. Aqui dá tudo certinho. Olha só, seu Gegê. Não tô achando que isso não vai funcionar, não. Vai. Ó, ele tá prendendo primeiro a correia, né? Que seria aqui. Se não trava, isso aqui é uma chave, né? Ah, tá. Ela trava aí, né? Ela tem que trabalhar. Isso é de couro? Couro. Couro de boi. Isso. Ah, tá. Agora a gente vai colocar a água. A água, que é. Vamos colocar o maquinário pra funcionar. Quer falar? Tranquilo. Agora. A água tá fechada aí. Tá fechada. Aí ele vai abrir lá uma madeirinha e a água já desce firme aqui, ó. Não vou nem colocar aí. Igual a gente vê nos moinhos, né? É o mesmo processo usado pra hidrelétrica também, pra fazer energia. Só que aí movimenta uma turbina. Agora o que você deseja que faz? Eu quero que você põe o tône pra funcionar. Vamos colocar. Aí agora, ó. Ele prendeu a corda aqui. Faz essa roldana rodar. Agora ele colocou. Pronto, nós já não vamos trabalhar. Interessantíssimo, gente. Seu Gegê já tá com essa pedra aqui bem trabalhada, quase uma panela pronta. E essa aqui é uma mais atrasada. Ela tá bruta. Essa ainda tá bruta ainda. Tá bruta. Quanto tempo só demora pra fazer uma panela dessa? Uma panela dessa só abaja uns 25 minutos ou meia hora. É, fica prontinha. Com pouca meia hora, é. A pedra vira isso aqui. E quanto só cobra numa panela dessa, quando ela sai daqui? Uns 30 reais. 30? Com a tampa, com tudo? Não, ela sem a tampa. E só faz a tampa aqui? Ela com a tampa e a alça, ela sai a mais de 50. Mas só faz tudo? Aí faz tudo. E de onde vem essa água bonita desse jeito, desse volume todo? Vem do lado da cachoeira. Ele vem lá de cima? É, da cachoeira. Ela vem lá de cima e desvia pra cá. Isso. E quanto tempo mais ou menos tem esse desvio? Pouco tempo, né? Me parece que tem uns 150 anos, se não tiver mais. 150 anos? É, por aí. Seu Gegê, parabéns. Muito obrigado. O senhor representa aí a tradição de Minas. A produção de panelas de pedra, como há séculos atrás. É, muitas coisas já ficaram pra trás e eu dou continuidade. Total. Tá legal? Prazerão, senhor Gegê. Que bom, hein? Parabéns. Tudo bom? A vida é assim. Em Minas Gerais a gente anda e descobre coisas incríveis, como o seu Gegê, que eu nem imaginava que pudesse trabalhar assim ainda. O Zuzu já explicou pra gente toda a história aqui da Casa de Câmara e Cadeia de Mariano, um dos prédios mais importantes e bonitos de Minas Gerais. Agora, estamos aqui no plenário, onde a política mineira começou. É muito emocionante entrar num lugar tão importante pra história do nosso Estado. E nós estamos aqui, como há séculos atrás, pra conversar com o presidente da Câmara, hoje, o Tenente Freitas. Tudo bom, Tenente? Prazer, tudo bem, graças a Deus. Como você se sente, sendo o presidente da Câmara hoje, de um lugar onde a política mineira começou há tantos anos atrás? A responsabilidade é muito grande, porque aqui tem uma história e todas as vezes que eu sento nessa cadeira e tenho que decidir coisas que mexem com a vida das pessoas e que já mexeram no passado. Hoje, eu estou legislando pro Mariana, mas o presidente do passado legislou pro Minas Gerais. Muitas das decisões que foram tomadas no Estado, muitas das leis que existem no Estado começaram e passaram por aqui. E agora, com esse acidente da represa, a Câmara de Mariana vai ter uma função muito importante junto à Prefeitura. É verdade. Nós estivemos sempre muito preocupados com a situação de Mariana, principalmente com a questão do turismo, e agora nos preocupam ainda mais, porque a tragédia, ela deu a entender pra muitas pessoas que Mariana foi arrasada. E Mariana tem uma área territorial de 1.193 km². Ou seja, isso significa que Mariana é maior que Belo Horizonte e maior que São Paulo. Então, a área que foi apertada, ela está a 25 km daqui da sede. Então, nossas igrejas, o nosso patrimônio histórico está todo ele conservado. Então, é muito importante que nós tenhamos aqui pessoas como você, Toledo, que vem e que está fazendo esse papel maravilhoso. A gente se agradece de coração por toda essa atenção com a nossa cidade, mostrando que Mariana continua viva. Isso é que eu quero destacar no programa de hoje. Mariana, está normal. Você pode vir, curtir, passear. A gente está mostrando no programa de hoje vários pontos turísticos e tem muitos mais. A gente aqui não consegue colocar tudo no programa só. Então, Mariana está viva. Pronto, esperando você. Porque o turista agora, o presidente, pode salvar Mariana e ajudar nesse processo difícil que vai ser a recuperação. É um momento muito complicado que a gente está passando. E a gente sabe que a presença do turista até por Mariana ser essa cidade. Porque, como você falou muito bem, nós temos tanta coisa para apresentar, tanta coisa para mostrar. E aí, se você pegar todo o patrimônio histórico que nós temos, todas as nossas histórias, são tantos detalhes, tanta riqueza, tanto da igreja, como na parte também dos bandeirantes, dos inconfidentes. Então, nós temos muita coisa para mostrar. E é uma pena até que as pessoas, às vezes, não conheçam esse berço, esse berço da história, né? Da mãe de Minas. Freitas, eu quero saber, numa reunião plenária aqui da Câmara, você fica aqui no centro como presidente. E ao seu lado, quem fica? Aqui fica o vice-presidente e aqui fica o secretário. Qual que é mais importante? O vice-presidente. Ah, então eu vou sentar aqui. Vou sentar com o vice-presidente da Câmara de Mariana, que um dia já comandou Minas Gerais. Se você precisar viajar, então eu, como vice, viro presidente da Câmara. Para assumir toda a responsabilidade das legislações de Mariana. Aí eu vou comandar a primeira Câmara de Minas. Primeira Câmara de Minas. É, eu estou lendo, presidente. Ô, Freitas, muito obrigado, viu, pela entrevista. Um abraço. Obrigado a vocês por toda essa atenção, esse carinho com Mariana nesse momento que nós precisamos muito. Com o fundo musical das Maritacas, a receita em Mariana vai ser aqui no restaurante Casarão, um dos mais bem localizados da cidade. Fica na esquina da Praça Gomes Freire, ao lado da Igreja de São Francisco e também da Praça Minas Gerais, um dos pontos mais bonitos do nosso estado. E no lugar tão belo, tinha que ter também um restaurante excelente como o Casarão, que é aqui do meu amigo Adriano. Tudo bom? Tudo bom. Tranquilo? Tranquilo. O lugar é tão bonito, em Minas Gerais, tão acolhedora, que atraiu um capixaba? Isso, tenho cinco anos que eu estou morando aqui, né? E vim pra cá por uma casa e acabei gostando e ficando. E você hoje tem um restaurante aqui que funciona todos os dias da semana? Menos terça-feira que eu dou folga aos meus funcionários, né? Então só na terça que não? Só na terça que está fechado, mas no resto está tudo... Pra almoço e pra jantar? Isso, almoço e janta. E você tem um dia especial aqui que é a quinta-feira que tem um churrasco. Isso, eu tenho a quinta-feira que tem um churrasco rodízio e no sábado também, com uma musicazinha, voz e violão. E quem está assistindo o programa e adorando ver que Mariana está belíssima, pode vir aqui que as refeições estão garantidas. Estão garantidas, as melhores poções, poções boas, além de ser boas, bonita, saborosa, típico mineiro mesmo. Então está ótimo. E o que você preparou pra gente aqui hoje? Aqui foi um prato que a gente fizemos no gastronômico, né? A homenagem ao Sr. Ferreirinha. E por que ele tem esse nome, Ferreirinha? Ferreirinha era um senhor de idade que frequentava muito aqui. De segunda a domingo ele estava aqui. Fichado do bar. Fichado aqui, fichado aqui. Chegava aqui e quando ele não vinha a gente sentia falta. Então Deus o levou a ele, entendeu? Então nós fizemos essa homenagem sobre ele. E é você que vai fazer o prato pra gente? Não, não. É a Valquíria, né? Que ela é a chefe de cozinha da gente aqui, que trabalha aqui pra gente. E cozinheira. É ela que participa desse prato. Então tá, Jó. Ela vai contar os ingredientes pra gente. Vai fazer o prato e você volta pra experimentar. Combinado? Combinado. Anote então o que você precisa pra fazer o prato seu Ferreirinha. Campeão aqui de Mariana. 150 gramas de Jiló. 100 gramas de Queijo Minas. 300 gramas de Linguiça Caseira. 5 folhas de alface pra decoração. Pimenta biquinho pra decoração. 200 gramas de Fubá pra fazer o Angu. 100 gramas de Arroz. 100 gramas de Arroz. 100 gramas de Fubá pra decoração. 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 Legenda Adriana Zanotto